Fala galera, meu nome é Nicolas Costa, estamos aqui em mais um Volta Rápida, dessa vez um Volta Rápida muito especial. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, curte, compartilha, se inscreve aí pra dar aquela força. E se você não viu os outros Voltas Rápidas, por favor, clica aqui no link pra você ver aonde estamos aqui na questão dos tempos dos carros e como cada um se comportou até agora. Bom, esse Volta Rápida é um Volta Rápida muito especial porque eu trouxe o meu próprio carro, meu Nissan 350Z aqui, que é o meu xodozinho, pra gente botar na pista e ver como ele vai sair. Até eu tô bem curioso pra ver como ele vai sair em relação a outros carros comigo mesmo andando, pra gente ter a comparação direta de o quão rápido é o Nissan ou o quão lento é o Nissan. A gente vai descobrir já já. Falando especificamente sobre esse carro aqui, eu fiz algumas modificações nele, modificações leves, mas de qualquer maneira que não são o original de fábrica. Então, aqui especificado, nós temos o coilover da D2, ou seja, suspensão regulável. A gente pode regular tanto a cambagem quanto a dureza, a altura do carro e etc. Aqui ele tá num setup mais de rua, ou seja, eu tentei botar ele bem mais alto e mais mole, não tá regulado pra pista justamente pra poder andar no dia a dia, que é o que eu faço com ele. Temos essas rodas aqui TR37, são um pouco mais leves, principalmente mais taludas, pra caber um pneu mais largo no carro. Isso pode ajudar tanto na entrada quanto na saída das curvas no grip mecânico. O carro não tem o catalisador, então, como vocês vão ver, o ronco dele tá bem mais alto do que seria o original, mas isso não altera tanto assim a performance e continua tendo na faixa dos seus 315 cavalos, se tratando de um Nissan 350Z do ano 2008, que nem esse aqui. Então, galera, comenta aí como é que você acha que vai ser o tempo do Nissanzinho aqui e vamos ver como é que vai sair na pista agora. Bom, galera, vamos dar uma volta devagarzinho aqui na pista, pra vocês conhecerem um pouco o traçado. Também falar um pouquinho do carro, né? Acredito que muita gente já conheça, mas algumas pessoas talvez não. Bom, começa aqui na reta principal. O escape é um pouco barulhento, porque tá sem o catalisador, então, fica um pouco assim mesmo. Aqui é a primeira curva na cruz mais aberta que a gente tem, né? Uma das grandes vantagens do Z é que o volante é bem direto, então a gente não precisa virar muito pra fazer a curva, ó. 90 graus já é o suficiente. O trambulador também é muito preciso, bem curtinho. Muita gente acha até que tá com um short shifter, que é uma pecinha que a gente bota pra encurtar os engastes, mas ele já vem assim de fábrica, eu acho que não precisa nem mexer. Como é o caso de alguns carros. A gente tenta fazer quase duas voltas em uma, então a gente pega pra essa parte aqui do traçado primeiro. Vira aqui à esquerda. E a gente vai pegar a reta oposta mais uma vez. Mais uma curva de 90 graus pra direita. Abusa bastante das zebras. Aqui e ali também. Usa a pista inteira na saída. E aqui a gente tenta frear e carregar a velocidade, porque a curva fecha bem ali na frente. Aqui já prepara pra esquerda. Última curva da pista. O melhor é que tem esse S aqui depois. E agora vamos fazer uma volta mais ou menos rápida pra vocês verem. Ligando um pouco pra tração. Freio. Carrega a velocidade pra além da curva. Fecha aqui agora. Um pouquinho de problema de tração. Primeira marcha. Mais fechada. Short shift pra segunda. E acelera. Vou pra 90 graus de novo. Abusa da zebra. Usa a pista inteira na saída. De novo abusa da zebra aqui. E aproveita a pista toda. Freia com cuidado pra não travar a roda dianteira, porque esse carro não tem ABS. E agora prepara pra curva da esquerda. Primeira marcha. Abusando a zebra na parte lenta. Segura. E... Completamos a volta aqui no cartório Mojiguapimirei. Bom, essa foi uma volta mais ou menos rápida aí pra vocês verem como é que é aqui no cartório Mojiguapimirim. Tentando explicar um pouco do traçado. Aqui só lembrando que eu não fiz nada de especial pra trazer o carro pra cá, então... Nem calibrei os pneus. O carro tá com um grau a mais de cambagem de um lado aqui do outro. E tá com os pneus que eu uso pra fazer drift. Ou seja, os pneus mais antigos e tal, e meio duros. Não tem tanta aderência. Mas o importante aqui é a gente mostrar pra vocês a coisa como ela é. Depois a gente vê se a gente consegue fazer uma volta com o Zeto todo acertadinho pra uma volta rápida. E com base nessa aqui a gente vê a diferença. E com base nessa aqui a gente vê a diferença. E com base nessa aqui a gente vê a diferença. E com base nessa aqui a gente vê a diferença. Então galera, o desempenho do 350Z foi como eu esperava mais ou menos, o tempo de volta também Ali perto da casa, igual foi o Golf GTI Apesar das características dos carros serem completamente opostas, digamos assim O grande problema do 350Z aqui nessa pista, do jeito que ele se encontra hoje É que eu não acertei a suspensão pra essa pista que tem muito bump Então pra mim o carro tá um pouco duro demais pra poder lidar com esses bumps aqui E a cambagem tem um pouco mais de um lado aqui do outro, não tá 100% alinhado do jeito que deveria estar Mas acima de tudo, esse carro, diferente do Golf GTI e do Civic S que a gente testou Não tem um LSD, um Limited Sleep Differential, diferencial blocado O diferencial dele é um diferencial viscoso, que não é 100% aberto Mas também não tem um blocante que faz muita diferença nesse tipo de pista travada Que a gente precisa de tração pra sair das curvas Ou seja, a roda de dentro tende a patinar e fazer o carro perder força e consequentemente perder tempo E também dificulta um pouco na pilotagem porque o carro fica um pouco mais inconstante A gente não sabe direito quando as duas rodas vão patinar ou só quando a roda de dentro Então eu acho que esse é o principal fator limitador do 350Z aqui Do meu lado também dificulta o fato de eu ter tirado o fusível do ABS desse carro Ou seja, o meu carro não tem mais freios ABS, não tem mais controle de tração, nem ESP Isso foi uma escolha minha, eu acho que ele é mais divertido assim Mas ao mesmo tempo também dificulta um pouco quando você quer extrair o último milésimo no tempo de volta Se você gostou desse vídeo, por favor curte, compartilha, se inscreve no canal se você já não está inscrito E ativa o sininho aí pra você ficar ciente toda vez que a gente fizer um vídeo novo Valeu, até a próxima galera Transcrição e Legendas Pedro Negri